Aplausos Aplausos Apertar-te contra o peito Pejo feito de vontade Ainda tenho as tuas mãos no rosto E o gosto é melhor da tua boca Louca foi a noite em que te conheci Triste a madrugada em que te perdi Seu mar que nos separa Vou secado de saudade Quero me dar-te contra o peito Pois eu sei de onde me perdi Seu mar que nos separa Vou secado de saudade Já apertar-te contra o peito Pois eu sei de onde me perdi Seu mar que nos separa Se separa Muito obrigada Se separa 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 Se separa